Então, boa noite a todos. O meu nome é João Freitas. Mas alto! Mas alto! Deus não me sai para fora. Mas estamos aqui a apresentar o meu último disco de uma trilogia que eu lancei com diferentes formações. Este é o terceiro disco, peço a formação destes que não digo sempre, destes queridos amigos, grandíssimos músicos. João Marta, com o saxoflano. João Freitas, com o trabalho. Peço-me essa desculpa de me ter apresentado primeiro, não é normal. E então vamos tocar. Nós tocávamos o primeiro termo que chama-se BEGIN, BEGIN, certo? E vamos continuar com THE MORE I SEE YOU'S. Vamos tocar os standards do crescimento americano. E toda a trilogia foi sempre com standards. E nunca mais lembrar que estão a ser vez à venda, ali no balcão. E obrigado a Jorge pelo convite. Obrigado. Obrigado. Espero que gostem. Espero que gostem. Espero que gostem. Tchau. 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 1, 2, 1, 2... Amém. 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 Amém.